O que você mudaria em seu corpo? Uma cintura mais definida? Abdômen de tanquinho? Aquela empinada no nariz? Quem não deseja se livrar das marcas do tempo deixada no rosto? Na busca por beleza e saúde, cresce a procura por atendimento estético. Os procedimentos sem cirurgia ganham destaque nessa nova onda estética. A doutora Raquel Souza é farmacêutica especializada em farmácia estética. Ela também é membro da Comissão de Farmácia Estética do Tocantins. Raquel afirma que a busca por esse tipo de procedimento cresceu significativamente. Os motivos que levam as pessoas a buscarem esse tipo de atendimento são diversos, mas o principal deles é a satisfação pessoal e estar de bem consigo mesma. Normalmente é para melhorar a autoestima e sempre, divino, o que eu tenho observado aqui na clínica é a questão de um projeto. É uma viagem, um casamento, pecuária, vaquejada, praia, tudo. Sempre é um foco, né? As pessoas estão, se preparam fisicamente para se apresentar em eventos, pode ser assim? Isso, sempre, o que eu observo muito aqui é isso, sempre tem um projeto, né? Não só as mulheres que buscam esse tipo de serviço. Os homens representam um percentual significativo de pessoas que buscam um corpo mais trabalhado. Eu tenho observado que nos últimos seis, oito meses tem aumentado muito a procura de homens, tanto tratamento como facial, corporal, capilar. Mudanças faciais, pequenas correções no rosto, estética íntima, são alguns dos procedimentos realizados pela doutora Raquel Souza. Aqui na clínica onde ela atende, um dos procedimentos mais procurados são as famosas enzimas de emagrecimento. O paciente, ele vem em busca de, quando faz a aplicação de enzima localizada, é pra perca de medidas. Normalmente nós temos uma perca de três até dez centímetros, tá? Com um protocolo de seis sessões e médias, é um resultado bastante satisfatório. Esse aqui é um tratamento pra gordura localizada. O paciente, ele vem com uma queixa e pode ser, aonde pode ser aplicado? Barriga, flancos, culote, braço, quadril. Esses procedimentos estéticos não apresentam restrições e estão disponíveis a qualquer pessoa. Não vamos ter que fazer uma anamnese aqui dentro da clínica e saber se o paciente tem alergia a um medicamento, algum tipo de alimento, né? Isso aqui dentro, na hora que for fazer a consulta e a gente observe isso aí. Mas normalmente é questão de alergia mesmo. Mas a doutora Raquel afirma que esse tratamento são auxiliativos, uma alimentação balanceada e atividade física são indispensáveis. É uma associação, até porque quando uma pessoa faz uma aplicação de enzima, ela precisa do exercício físico. Como eu falo, a enzima, enzimas, massagens, né? Outros tratamentos estéticos, é serergia de bolo, tá? Outros tratamentos. Outros tratamentos. Legenda Adriana Zanotto